Nós estamos aqui com a presença do secretário de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana e o novo diretor da Guarda Municipal. O secretário Rui Alexandre Medeiros, que está conosco aqui na redação do PAT, e o novo diretor da Guarda, o César Edenir Rodrigues. Nós vamos perguntar para o secretário, em linhas gerais, sobre a troca da Guarda Municipal, primeiramente, sabendo que a sua secretaria é uma das secretarias mais importantes do município, porque lida com todo o trânsito, o tráfico, a mobilidade e também a segurança, e também detém o controle das câmeras de vídeo monitoramento, que são um serviço de extrema importância para a cidade, para os órgãos de segurança. Enfim, uma secretaria que pode não ser tão divulgada, a cidade pode até nem conhecer muito, mas ela tem a sua importância nevrálgica na administração pública da Alegrete. Secretário, sobre especificamente a troca aqui na direção da Guarda, como é que aconteceu e por quê? Vera, primeiramente, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço ao Juscelino, à Flaviane, ao Júlio e a toda a equipe do portal Alegrete Tudo. A troca no comando da Guarda, na direção da Guarda, é meramente administrativa. Nós, felizmente, temos um quadro muito privilegiado de servidores, que todos eles têm ampla condição de assumir um cargo de chefia e de direção. Então, a escolha do César foi meramente administrativa, foi uma escolha exclusiva do prefeito, que resolveu fazer essa troca, e hoje nós temos aí o César à frente da Guarda Municipal, comandando a Guarda, mas entendemos que todos os servidores que compõem a Guarda têm condições de desempenhar essa tarefa, e o César tem esse desafio pela frente, tem o nosso total apoio, e nós daremos todo o suporte para que ele desenvolva um bom trabalho frente à Guarda Municipal. É uma escolha do prefeito, como você falou. Não tem, então, assim, votação, nada dos outros colegas? Não, por ser um cargo de função gratificada, ele compete ao gestor a nomeação. Houve, na gestão anterior, a escolha por votação, na época era gestão da Clenic, e a prefeita, à época, entendeu que poderia ser feita uma escolha por votação dos membros da Guarda, naquele momento. Hoje, nós, por decisão exclusiva do prefeito, como eu já disse, se entendeu pela escolha do César para gerir a Guarda Municipal, e nós estamos aí dando total respaldo para que ele desenvolva um bom trabalho. Nós vamos conversar agora, então, com o novo diretor da Guarda Municipal de Alegrete, o César Denílio. Foi escolhido pelo prefeito, como o secretário falou, e nessa nova missão agora, tu, que já está há muito tempo na Guarda, eu não sei o tempo, tu vai imprimir alguma ação diferente? Como é que vai ser o trabalho? Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por a gente ter chegado em todas essas conquistas, a minha família em especial, ao nosso prefeito Márcio, que depositou essa confiança no meu nome, e ao apoio que tem tido do nosso secretário Rui, Rui Medeiros, secretário de Segurança, e é um desafio, e eu acho que a gente tenta sempre, naqueles cargos que a gente ocupa, sempre tentar fazer o melhor, aproveitar o que é bom e seguir, dar continuidade, é muito importante, melhorar aquilo que está, às vezes, desejando, ou está faltando um pouquinho mais de esforço, para que as coisas cada vez contribuem mais, para que o nosso Alegrete tenha mais segurança, tenha mais fiscalização, tenha mais trabalho voltado para o trânsito, que é muito complicado no nosso Alegrete, e a gente traz essa bagagem do movimento, desde que cheguei no Alegrete, da família, da educação, do respeito, assim como é o movimento comunitário, o movimento esportivo ao qual eu participo, eu tenho dito uma coisinha, iniciar, a gente sempre inicia um desafio, como vai terminar e quando vai terminar, não se sabe. Quanto tempo você tem, assim, como guarda municipal, como agente municipal? Nós todos temos o mesmo tempo de guarda municipal, só houve um concurso municipal, em 96, no tempo do doutor Nilo, nos chamou no mesmo ano, antes de passar a próxima gestão, e nós assumimos. O que há de diferença de alguns companheiros que ficaram em desvio de função por 13, 14 anos, no meu caso, que há seis, oito anos atrás, e na gestão do secretário José Paulo descobriu que já existiam alguns guardas municipais em desvio de função, e que não poderiam ser ocupados a guarda municipal para autuar no trânsito, não poderiam ser exaladores ou atendentes ou outros colegas. Então, chamou, descobriu, chamou todos os guardas municipais e capacitou para agente de trânsito. Então, essa é a diferença que existe. Guarda municipal, desde 9 de 96, de 1996, nós todos somos guardas municipais. Mas só que 13, 14 anos por escolha política na época, que eu digo política porque 15 ou 20 assumiram e 6 ou 8 ficaram em desvio de função, cuidando para cima, para assustado, o pessoal da enchente, o hangar do aeroporto, parque de máquinas, pinche, capão do pinche, colégios. Então, isso aí competia tudo, tudo englobado, inclusive, como guarda municipal e exaladores. Era tudo tipo uma coisa só. Sim. Como é que você, assim, acredita que para ter um trânsito mais seguro, mais humanizado, assim, a guarda municipal pode intervir? Eu acho que a guarda municipal faz o serviço dela dentro da sua capacidade, da sua limitação nos turnos competentes, fiscalizando, orientando, ajudando. Porque a guarda municipal, ela tem um trabalho, ela acabou assumindo durante esse percurso no Alegrete, a guarda municipal, ela está envolvida em todo o segmento do Alegrete. É desde uma barreira para um buraco numa rua, é uma sinaleira queimada, é um presidente de bairro que precisa de barreiras, de cone. Nós apoiamos a Brigada, apoiamos a Civil, os bombeiros, nós apoiamos a S-Sul, a CIRTEC, todos esses segmentos que precisam de alguma coisa para dentro da via, ou é um cavalo solto na via, uma árvore que caiu, nós ajudamos os bombeiros, tem que interditão a rua, tem que liberar ou não, tem que ir lá e quebrar o galho, numa enchente, numa tormenta. Tudo isso a guarda, hoje em dia, está inserida. Então, ela teve bastante ônus. E nós fomos assim, muitas pessoas foram adoecendo, companheiros foram se aposentando, mas nós tentamos sempre seguir com o mesmo pique. Existe alguma possibilidade, secretário Rui, dessa administração ainda, do prefeito Márcio e vice-GES Trindade, de sair um concurso para renovar a guarda, para dar esse gás, como falou o César Edenir? Fera, a intenção dessa administração é realizar, sim, esse concurso. Até a intenção seria de realizar ainda no segundo semestre de 2021. No entanto, nós temos que respeitar a legislação, a Lei Complementar 173 de 2020, veda qualquer tipo de aumento de despesa, criação de cargos, entre outras coisas. O que vem nos impedindo de realizar o concurso ainda neste ano. Mas, tão logo seja possível, acredito eu que, no máximo, até metade do ano de 2022, esse concurso não só da guarda, mas para outros cargos também da administração, será realizado, certamente. Em relação ao cadastro dos carroceiros, como é que está o andamento deste processo? Essa é uma lei de 2019. No começo deste ano, por intermédio da vereadora de Leuza, nos procurou a fim de que nós dessemos andamento no cadastramento, na regulamentação e cadastramento dos carroceiros. Então, logo, nós fomos procurados, encaminhamos a regulamentação para o setor de legislação do município, e isso já foi feito, a lei já está em vigência, e nós estamos, neste momento, procedendo ao cadastramento de todos os carroceiros da cidade, e aqueles que quiserem podem procurar a guarda municipal lá para fazer o cadastramento. Então, logo, a gente termine esta parte de cadastramento, será dado um curso de qualificação para esses carroceiros, todas as carroças serão emplacadas, com custo totalmente arcado pelo município, e a partir daí a gente vai passar a cobrar a regulamentação desses veículos de tração animal. E um questionamento até que nós, aqui do Pátio específico, que a gente tem ciclistas aqui, em relação, assim, à segurança, que agora tem uma ciclovia, uma ciclofaixa, de um quilômetro e meio, que começa ali na início da Tiaraju, até lá quase o final da via. Como é que a guarda municipal lida com isso aí, lida com esses ciclistas, porque é muito grande a quantidade de ciclistas em Alegrete, e nós gostaríamos, assim, de, junto aqui com a nossa equipe, deveria, assim, à possibilidade, não só de dar segurança para esses condutores, mas também da Prefeitura fazer os bicicletários, né? Existe essa possibilidade, secretário? Vera, o que existe na questão da segurança para as pessoas que utilizam bicicleta, veja bem, a ciclofaixa é algo novo, né? E tudo que é novo causa um... situações positivas e negativas, né? O positivo é de que hoje nós temos vias adequadas para os ciclistas utilizarem. E o negativo é que o espaço da Avenida Tiaraju, especificamente, que não tem um quilômetro e meio, são três quilômetros de ida e três quilômetros de volta, um total de seis quilômetros de ciclofaixa. E... O negativo disso é que alguns motoristas ainda não se habituaram com a diminuição da via. E por essa razão existem críticas e tal. Pensando na segurança dos ciclistas e do próprio tráfego da Avenida, por óbvio que a velocidade diminuiu em razão disso, pensando na segurança, em diminuindo a velocidade, por consequência, a segurança aumenta. E com relação aos bicicletários, existem sim alguns projetos que estão sendo estudados para a implantação. Nós vamos buscar a parceria privada para ver se é possível disponibilizar alguns locais para o pessoal deixar suas bicicletas ali com segurança. Nós agradecemos, então, a presença do secretário Rui Alexandre Medeiros e do novo diretor da Guarda Municipal de Alegrete, do César Adelir, aqui na redação do PAT, falando de assuntos importantes, assuntos pertinentes e que dizem respeito ao dia a dia da nossa comunidade. Segurança no trânsito, mobilidade, fiscalização e emplacamento das carroças, justamente para melhorar esse trabalho desses condutores. e também em relação a quem pedala, a quem utiliza mais especificamente o meio de transporte de bicicleta para se deslocar ao trabalho e ter essas vias de acesso e também poder, futuramente, como disse o secretário, ter onde deixar as suas bicicletas com segurança, fazendo também uma cidade mais humanizada e respeitando o contexto geral, que é a mobilidade, para que todos consigam trafegar com tranquilidade e aquilo que se espera de uma cidade que pensa no todo.